Que a graça e a parte de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. Hoje vamos meditar sobre uma passagem tocante de fé e cura, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22. Vamos refletir sobre a história de uma mulher que, sofrendo de hemorragia por 12 anos, aproximou-se de Jesus por trás e tocou a borda de sua veste, acreditando que seria curada. Jesus, ao perceber seu toque, disse, Ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele momento, a mulher ficou curada. Esta passagem nos ensina sobre o poder da fé e a compaixão de Jesus, lembrando-nos que, quando nos aproximamos de Cristo com fé genuína, Ele responde com cura e restauração. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã e 18 horas da noite, estaremos juntos e trairei uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Bem, meus irmãos. Esta passagem relata um dos muitos milagres realizados por Jesus durante seu ministério. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue por 12 anos se aproxima de Jesus em meio a uma multidão. Ela havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e viu que sua última esperança seria Jesus. De acordo com a lei judaica, essa condição a tornava impura e excluída da comunidade. Ela havia tentado diversos tratamentos médicos, mas nenhum deles havia sido capaz de aliviar seu sofrimento. Ouviu falar de Jesus que ressuscitava mortos, curava cegos, leprosos, paralíticos, mudos e coxos. Foi justamente pelo ouvir que a fé dela foi ativada, enchendo-a de esperança. Acreditava firmemente que se pudesse apenas tocar a orla do manto de Jesus, seria curada. Mesmo em meio a multidão, ela perseverou, alcançando seu objetivo. No momento em que a mulher tocou o manto de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ela foi instantaneamente curada de sua condição. Jesus, sentindo o poder sair dele, percebeu o que havia ocorrido e se voltou para a mulher. Em vez de repreendê-la por sua audácia, ele a encorajou e elogiou sua fé, dizendo, Tenha ânimo, filha. A tua fé te salvou. Essas palavras de Jesus não apenas confirmaram a cura física da mulher, mas também reconheceram sua fé sincera e profunda confiança nele. Ele não apenas trouxe cura física para a mulher, mas também restauração emocional e espiritual, afirmando sua dignidade e chamando-a de filha. Que possamos nos inspirar no exemplo dessa mulher e nos aproximar de Jesus com fé, confessando nossas transgressões para alcançar o perdão dos nossos pecados. Devemos romper todos os obstáculos do pecado para podermos ser chamados de filhos de Deus e nos tornarmos puros através do seu sangue. Em nossas vidas diárias, enfrentamos muitas situações que testam nossa fé. Podemos sentir que estamos lutando sozinhos, mas a história dessa mulher nos lembra que Jesus está sempre presente e pronto para responder a nossa fé. Precisamos apenas ter a coragem de nos aproximar dele e crer que ele pode transformar nossas vidas, trazendo esperança e cura a nós mesmos e aos que nos rodeiam. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade de meditar na tua palavra e aprender com ela. Pai, em Mateus 9, 20 e 22, tua palavra nos conta a história da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e com grande fé tocou na borda do manto de Jesus, acreditando que seria curada. Jesus, percebendo seu toque e sua fé, disse, Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher foi curada. Senhor, que possamos ter a mesma fé, ousada e confiante dessa mulher, crendo no teu poder de cura e restauração em nossas vidas. Ajuda-nos a buscar-te com determinação, sabendo que um simples toque em tua presença é suficiente para transformar nossas circunstâncias. Que nossa fé seja fortalecida, mesmo diante das dificuldades e das longas esperas, sabendo que tu és capaz de realizar o impossível. Dá-nos coragem para nos aproximar de ti, com humildade e confiança, sabendo que tu sempre respondes à fé genuína. Senhor, assim como a mulher foi curada pela fé, pedimos que também sejamos restaurados em nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, que possamos ouvir tua voz, nos dizendo para termos bom ânimo, pois nossa fé nos salva e nos cura. É isso que te oro e te agradeço, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Nós reunimos em tua presença hoje, agradecendo por tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Inspirados nos salmos, elevamos nossas vozes e corações em ti em oração. Pai Celestial, em meio às dificuldades e incertezas que enfrentamos nos dias de hoje, buscamos refúgio e orientação em ti. Conforme o Salmo 23, proclamamos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz repousar e para águas tranquilas nos conduzes. Refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges com óleo a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Confiamos em tua providência e amor constantes, sabendo que cuidas de nós em cada detalhe. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos seguir sempre em teus caminhos, vivendo de acordo com a tua vontade e proclamando a tua fidelidade. Pai Celestial, em meio às provações e desafios dos nossos dias, voltamos-nos a ti em busca de força e proteção. Assim como no Salmo 27, declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, de quem teremos medo. Quando os malfeitores se aproximarem para nos destruir, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra nós, nossos corações não temerão. Ainda que se declare guerra contra nós, permaneceremos confiantes. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscamos, que possamos habitar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele nos esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo nos acolherá, elevar-nos-á sobre uma rocha. Agora a nossa cabeça será exaltada acima dos inimigos que nos cercam. No seu tabernáculo ofereceremos sacrifícios de júbilo. Cantaremos e salmodearemos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz quando clamamos. Compadece-te de nós e responde-nos. Quando disseste, buscai o meu rosto, o nosso coração te disse, O teu rosto, Senhor, buscaremos. Não nos escondas a tua face. Não rejeites com ira os teus servos. Tu és o nosso auxílio. Não nos deixes nem nos desampares, ó Deus da nossa salvação. Ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Ensina-nos o teu caminho, Senhor. E guia-nos pela vereda plana, por causa dos nossos adversários. Não nos entregues a vontade dos nossos adversários, pois contra nós se levantam falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperamos no Senhor. Sejamos fortes e os nossos corações se revigorem. Sim, esperaremos no Senhor. Pai amado, em meio às provações e tribulações que enfrentamos hoje, clamamos a ti com urgência, como no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em nos livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-nos. Que sejam envergonhados e confundidos aqueles que procuram tirar a nossa vida. Voltem atrás e se cubram de vexame os que se comprasem no nosso mal. Que recuem, envergonhados, os que dizem Ah, ah, alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Nós somos pobres e necessitados. Apressa-te em chegar a nós, ó Deus. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Senhor, não te detenhas. Confiamos em tua graça e misericórdia sabendo que ouves o nosso clamor e vens em nosso socorro. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos sempre andar em teus caminhos confiando em teu amor e fidelidade. Pai Celestial, nos reunimos diante de ti em humildade e gratidão buscando refúgio e proteção sob as tuas asas. Nos dias de hoje enfrentamos muitos desafios e incertezas mas confiamos em ti pois está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Declaramos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza o nosso Deus em quem confiamos. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos com as tuas penas e sob as tuas asas encontraremos segurança. A tua verdade será o nosso escudo e a nossa proteção. Não temeremos o terror da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a destruição que assola ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao nosso lado e dez mil à nossa direita não seremos atingidos. Apenas com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios porque fizemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, do Altíssimo à nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá nem praga alguma chegará às nossas casas. Ordena aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos que eles nos sustentem nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porque a ti, Senhor, puseste o nosso amor, também nos livrarás. Nos colocarás em lugares altos porque conhecemos o teu nome. Quando te invocarmos, nos responderás. Estarás conosco na angústia. Nos livrarás e nos glorificarás. Nos saciarás com longura de dias e nos mostrarás a tua salvação. Pai Celestial, nos reunimos em tua presença buscando força e proteção em meio às dificuldades dos nossos dias. No Salmo 121, elevamos os nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Não permitirá que os nossos pés vacilem. Aquele que nos guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Confiamos na tua promessa de proteção e cuidado contínuo sobre as nossas vidas e as de nossos entes queridos. É isso que te oramos e te agradecemos crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos? O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. O Manual para um Relacionamento Duradouro